Fala galera do canal Droid Allen, aqui é o Nicolas de Lima, eu entrei em uma conversa com o Droid Allen sobre um patrocínio que eu quero dar a ele, o patrocínio funciona da seguinte forma O meu canal, ao atingir mil inscritos, o Droid Allen vai ter 300 reais para ele comprar o que ele quiser e eu vou estar dando 3 opções para ele de 3 aplicativos, que é a Wish, a Shopee e o Mercado Livre Ele vai ter 300 reais para ele comprar o que quiser de peça, porque vocês sabem que o Droid Allen, gente, ele já tem muito tempo que ele está no Youtube, né, gravando vídeo Vocês sabem que esse rapaz é muito esforçado, sempre, eu já conheço ele há 2 anos, eu sou amigo do Droid Allen, tá, para que vocês queiram saber, quem não me conhece, né E aí galera, beleza? Meu nome é Droid Allen, estou trazendo mais um vídeo para vocês e hoje rapaziada, estou com mais um vídeo sobre a Xiaomi do Redmi Note 8 A respeito da MIUI 12, hoje eu vou explicar o motivo da MIUI 12 não ter chegado ainda no seu dispositivo, tá Então já vai deixando muito seu like, que ajuda bastante o meu trabalho e vamos para o vídeo de hoje, que o vídeo está bem interessante Bom galera, a Shopee não chegou a explicar, galera, qual é o problema específico, né rapaziada, mas de qualquer forma é algum problema E o problema pessoal, é o seguinte, todas as pessoas que estão na versão compilação MIUI 11.0.11.0, não estão recebendo o update da MIUI 12 Então para explicar da melhor forma para vocês, as pessoas que estão na versão da MIUI 11.0.11.0 estão com problemas e não estão conseguindo receber o update Então essa é a justificativa, já as pessoas que estão com a versão da MIUI 11.0.10.0 estão conseguindo receber o update da MIUI 12 Caso não seja essa versão, vocês não conseguiram receber essa atualização De acordo com a equipe de feedbacks, o problema já está sendo resolvido com prioridade Então tenha um pouquinho de paciência Eles falaram o seguinte Abre aspas No entanto, há um problema com a atualização de 11.0.11.0, se você estiver usando a versão 11.0.0 Agora podemos esperar passar Então entanto, por enquanto Você será capaz de atualizar assim que o problema for corrigido pelos desenvolvedores Obrigado Fecha aspas Então a atualização será lançada assim que o problema for resolvido Então vamos esperar que logo logo vai atualizar o update Então assim que ela for resolvido, isso tudo pessoal Vocês vão estar recebendo normalmente Estou gravando aqui novamente porque o áudio acabou bugando Mas vocês entenderam que foi esse problema que ocorreu Ok rapaziada Então é isso aí rapaziada, vou ficando por aqui Um grande abraço, valeu Um grande abraço, valeu Um grande abraço, valeu Obrigado.